Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou fazer uma comparação pra vocês dos tamanhos das fraldas. Essas fraldas são tamanhos M, então eu vim aqui mostrar pra vocês um pouco. São as fraldas que eu tenho aqui. Então eu vim compartilhar, vocês queriam que eu fizesse esse vídeo pra comparar. Então vamos lá! Como vocês podem ver, eu já separei ela em ordem de tamanho, conforme a gente consegue ver elas fechadinhas. Então aqui, primeiramente, uma das fraldinhas menores que a gente tem, comparado com as outras, tamanho M é a da Turma da Mônica. Depois a Hugs Natural Care, da Hugs Supreme Care, Baby Sec Ultra Sec, Baby Sec Premium e Pampers Comfort Sec. Em relação ao quilo que vem na embalagem das marcas, da Mônica diz que o tamanho M vai de 4 a 9 kg, a Hugs Natural Care vai de 5,5 kg a 9,5 kg, a Hugs Supreme Care diz que vai de 5,5 kg a 9,5 kg, a Baby Sec Ultra Sec vai de 5 a 9,5 kg, a Baby Sec Premium, ela vai de 5 a 9,5 kg também, e a Pampers Comfort Sec vai de 6 a 10 kg. Então como vocês podem ver, a Pampers, aqui o peso é maior, que é de 6 a 10 kg, e a menor aqui mesmo é a Mônica, que o que eles falam, que eles prometem tamanho M, é de 4 a 9 kg. Agora eu vou comparar pra vocês o tamanho, a largura e o comprimento delas. Bom, comparando aqui agora o tamanho da Mônica com a da Natural Care, da Hugs, em relação à largura, a da Turma da Mônica, ela é um pouquinho mais larga, em relação ao comprimento, elas são do mesmo comprimento. Vou comparar agora a da Baby Sec Ultra Sec com a Supreme Care, da Hugs. Em relação à largura, elas são bem iguais, as duas são iguais em relação à largura, e a comprimento, em relação à largura, também elas são iguais. vou comparar agora a Baby Sec Premium com a Pampers. Em relação ao comprimento, como vocês podem ver, a Pampers, ela é bem mais alta, e a largura, elas são parecidas, ó, em relação à largura. Agora eu vou comparar com a Hugs, que vocês têm bastante curiosidade de dar Pampers com a Hugs, com essa aqui da Supreme Care. Elas são bem parecidas, em relação ao comprimento. Em relação à largura, a Pampers é um pouquinho mais larga, só um pouquinho. Agora eu vou comparar pra vocês a cintura. Tem uma cinturinha aqui da Mônica, ela tem um elástico bem, bem simples, assim, bem fraquinho. Com a cinturinha da Hugs, que, como vocês sabem, tem bastante elástico, bem boa. Vamos ver aqui. As duas são tamanhões. Ó, gente. As duas bem esticadinhas. A da Turma da Mônica, mesmo com menos elástico, a cintura, ela é um pouco mais larga do que a da Hugs Natural Care. Supreme Care com a Ultra Sec da Baby Sec. A Ultra Sec da Baby Sec, ela não tem nada de elástico, nada. Já a da Hugs, ela tem bastante elástico, tanto aqui, quanto aqui. Olha, gente, a diferença. A diferença da Hugs pra Baby Sec Ultra Sec. Olha como a Baby Sec Ultra Sec é bem maior a cintura, né, só mesmo sem elástico. Bem maior. E isso que eu tô puxando aqui o elástico bem, puxando bastante o elástico da Hugs Supreme Care. Deixa eu comparar aqui a Baby Sec Ultra Sec e a da Mônica. Ó. Ó. Comparando aqui também, como vocês podem ver, a Baby Sec, do pacote azul, ela tem uma cintura bem, mesmo sem elástico, ela tem uma grande cintura, comparado com a da Turma da Mônica e eu da Hugs. Agora a da Pampers, ó, que também tem bastante elástico. E Baby Sec Premium, que também tem bastante elástico. Olha, gente, elas são bem parecidas em relação ao tamanho aqui na cintura. Vou testar com vocês aqui a da Baby Sec Premium com a Supreme Care da Hugs. Olha só. A diferença é bem grande, né, da Hugs na cintura. Ela tem um tamanho bem menor comparada com os outros, mesmo com elástico. agora eu vou comparar aqui a Pampers com a Hugs Supreme Care. Ó, gente, mesma coisa, ó. Pampers sobrando bastante e a Hugs aqui já não faltando. Então, dá pra perceber que a estrodeira da Hugs, ela é realmente de uma forma bem menor comparada com as outras, principalmente na cintura. essa aqui é o tamanho da perninha da turma da Mônica. Eu já usei com o Vinícius e não tive problema, assim, com ela, não acabou apertando. Então, eu achei essa abertura aqui bem boa da turma da Mônica. Já as fraldinhas da Hugs, eu acabei achando apertadinha na perna. marcou a perna do Vinícius. Olha, bem apertadinha. Essa aqui, essa barreira aqui de dentro principalmente, ela marca. Ela marcou pelo menos aqui em casa. Da Hugs Supreme Care também marcou. Ó, eu acho essa barreira aqui de dentro muito curta e acaba machucando. Como vocês podem ver aqui, olha só. Tendo aqui a perninha, eu acho bem curtinha. Da Babysack. pacote azul também. Tive esse problema com essa parte aqui da barreira de dentro. Acabou marcando a perninha do Vinícius. Essa aqui, Babysack Premium, pacote roxo. Não tive problema com a perninha, não marcou. Inclusive, é uma das minhas favoritas. Quem me acompanha aqui já sabe. E a da Pampers, que eu acho perfeita, assim, sem defeito em relação ao tamanho. Nunca marcou a perninha do Vinícius. Eu gosto bastante dela. Essa aqui é a partida da perninha. Bom, gente, então essa foi a comparação dos tamanhos M. E pelo que eu pude perceber, a Pampers, ela tá no tamanho certo, né, que é de até 10 quilos. Aqui também, como eu já falei pra vocês, eu tive problema com a perninha da Babysack, que acabou marcando. Assim como eu também tive problema com as fraldinhas da Huggs, que eu achei que a perninha marcou bastante. A turma da Mônica, eu achei uma fraldinha ok. Em relação à cintura, eu achei a da Babysack muito boa, né, uma das melhores aqui. Em relação à cintura, mesmo essa aqui, sem elástico. Já as fraldinhas da Huggs, eu achei bem pequenininha, como vocês podem ver. Ela também tem a fama mesmo de uma forma pequena. Todo mundo que usa comenta sobre isso. Uma dica que bastante mamãe, assim que eu postei os problemas que eu tive com a fraldinha da Huggs, bastante mamãe com experiência deixou comentário falando que pra usar as fraldinhas da Huggs tu tem que usar um tamanho maior. Então, por exemplo, o início está usando todas as fraldas tamanho M. Pra eu não ter problema de vazamento como eu tive, eu teria que usar um tamanho maior, que daí seria o G. Então, fica essa dica aí pra vocês mamães, futuras mamães, a fraldinha da Huggs, segundo as outras mamães que têm experiências, a fraldinha da Huggs tem que usar um tamanho maior. Eu usei aqui o tamanho M e tive muito problema, muito problema mesmo. Eu não pretendo comprar mais fraldinha Huggs, só compraria mesmo se eles trocassem, se eles reformularem, porque por enquanto eu não gasto mais meu dinheiro com essas fraldinhas aqui, infelizmente. Mas é isso, gente, essa foi a comparação então das fraldinhas tamanho M. Eu espero que vocês tenham gostado. É um dos vídeos que eu quero trazer mais aqui pro canal, dos tamanhos G, X, G, enfim, até o Vinicius usar fraldinha. Então, se faltou alguma coisa, se vocês queriam que eu tivesse mostrado mais alguma coisa da fraldinha, deixe no comentário que nos próximos vídeos eu melhoro e trago mais informações pra vocês. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e também se inscrever no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo.